Meta Essa malandra, assanhadinha Só quebrou, só quebrou, só quebrou, brã, brã, bem pra favela Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo o BDC Sejam bem-vindos a mais um dia aqui com a gente Nessa nave maluca Nesse Big Brother da vida real Que é a nossa vida Que a gente filma o nosso cotidiano E faz vários resumos E posta aqui no YouTube pra todo mundo ver E a galera gosta de acompanhar a nossa vida Muito obrigado a você que acompanha a gente Todos os dias aí E tem esse carinho enorme pela gente Beleza? E eu tenho mania de ficar falando e mexendo no cabelo Como sempre, vocês podem ver Olha quanta coisa já tem aqui pro chá da Lala Já tá tudo organizadinho aqui Vários refrigerantes, várias coisinhas que vai ter no chá da Lala Sábado agora E sábado aqui vai ter um chá, né? O chá da Lala E vai vir mó galera aí Nossa, que sol bonito que tá hoje Dá pra fazer várias fotos Tumblr Ai, Sarinha tá dormindo ali pra caramba Brinquei o dia inteiro com ela Passei remedinho de carrapato nela Pra prevenção de carrapatos Brinquei com ela Com o Bruce O Kiko fica com ciúme Enquanto eu fico brincando com os outros cachorros Ele fica aqui dentro de casa latindo Cheio de ciúme Não é? Meu bodezinho, barbudinho Você tá ficando com barbinha de véio É Dá um oi pra Cecília Ó, Cecília Olha, Cecília Que carinhoso Pega lá a banana split que a Cecília te deu Vai lá pegar a banana split Cadê a banana split que a Cecília te deu Vai lá Vai lá buscar a bananinha Cadê? Aí, ó Tá aqui, tá aqui Tá aqui, filha Tá aqui a bananinha Que a Cecília te deu aí, ó Ih, rapaz Vem, vem brincar Vem brincar Eu brinquei com a Sarah Hoje você ficou com ciúme Agora tem que brincar com você também Olha lá Eita Sai correndo Sai correndo Daqui Vamos brincar Vamos brincar, mãe Vai Isso Muito bem Eu nunca vi um cachorro tão velhinho Com tanta disposição O bicho já tem 14 anos de idade E tem uma disposição de filhote Nossa Agora ficou lindo o sol ali, ó Putz Vocês sabem que eu sou um cara admirador da natureza Das coisas simples da vida, né Todo vídeo quase Eu fico falando do tempo Eu fico falando do céu Eu fico falando da lua Das árvores Das estrelas Eu sou um cara assim, mano Fazer o quê? Inclusive Minha próxima música vai falar disso A Mundo Mais Azul Está sendo produzida Já fui duas vezes lá no estúdio Tenho que ir de novo Mas estou sem tempo Para ir no estúdio Para continuar a gravação dela Fazer alguns ajustes Está ficando bem legal E aí minha próxima música vai falar disso Sobre as coisas simples da vida Chama Mundo Mais Azul Como vocês viram aí nos vídeos passados E ela vai sair Está ficando linda Certo? Estou doido para postar ela logo para vocês E é isso, meu pessoal Meu pessoal Meus peixes Elas já começaram toda a arrumação Para sábado No chá da Lola Várias coisinhas aqui Elas começaram a arrumar já Montando as mesas Escada Aqui o painel vai ficar aqui E começou a montagem Essa semana aí teve minha festa Semana passada E agora vai ter o chá Por isso que a gente quis Fazer um terraço em casa Porque aqui a gente sempre faz festa Nós somos um casal muito festeiro Aí já vai rolar o chá O que foi que você está aí, garotão? Vamos descer Vamos almoçar Vamos almoçar Você já almoçou hoje? Vamos, vamos embora Vamos embora Vai, vem Vem, vem Vamos descer Desce, papai Vem no colinho Meu Deus Quase que meu óculos caiu Vai ser muito raivoso Muito raivoso Muito, 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 muito Então Por isso que a gente quis fazer um terraço Quando a gente casou Porque a gente é muito festeiro A gente vai a muita festa Se a gente está fazendo festa em casa A gente prefere fazer festa em casa Do que em qualquer lugar Bom, o negócio foi para vocês, galera Eu gosto de comer, sabe? Todo mundo gosta de comer Mas uma das comidas que eu mais gosto E é tão simples É isso aqui, ó Carne moída com batata E a que a Paola faz É sensacional Carne moída com batata é vida, velho É uma comida tão simples A Paola falou Não sei porque você gosta tanto disso Mas, cara Carne moída com batata é vida Tô aqui mexendo aqui Esquentando pra almoçar Tô babando E a que a Paola faz, mano Tô te dando mó moral aqui, viu? Tô falando bem da sua carne moída com batata Pô, mas só do... Cara, já tá suculento aquilo dali Tô cansado Já tá cansado Mal começou a arrumar o chá da Lola Já tá cansado? Sua mãe não vai voltar não? Sua irmã vem hoje? Vem Vai fazer aquilo mesmo De botar o painel lá do outro lado? É, rapaz Pegar o arrozinho aqui Um feijão Porque carne moída Tem que ter arroz, feijão e farofa Aí fica completo Carne moída Batata Carne moída com batata Que já é junto Arroz, feijão e farofinha E às vezes eu boto um ovinho frito também Só que hoje eu não vou botar não Comida mais simples de todas, mano Paulo Eita Fiquei que era feijão E peguei aí Aí fim Botou aí pinho no pote de feijão Tá me tapeando, né? Agora sim Igual quando vocês pegam Feijão achando que é sorvete Quem nunca fez isso? Todo mundo nunca fez isso alguma vez na vida Ó Qual a boa? E aí? Qual a boa de cesta? Qual a boa de cesta? Chá de lavina amanhã Só arrumação hoje, né? Literalmente, gente Ontem a Paola ficou até tarde Arrumando um monte de bagulho E ela não filmou nada Ela é uma péssima vlogger Tô indo lá no estúdio Estúdio não, né? Na casa do meu amigo Que tá me ajudando com a gravação da música Hoje é sexta-feira Deixa eu pegar a ração ali no carro Deixa eu pegar a ração ali no carro Até me perdi Processo de gravação aqui Terceira vez que eu venho na casa do Matheus Aí, chegou o reforço Chega pra frente Foi mal ou mesmo? Já foi Ah, essa música tem que sair logo Tô agoniado Já foi? Já foi Mano, a gente já tentou Sem spoiler Sem spoiler Já dei muito spoiler E... Mano Espero que saia em breve logo isso Que eu já tô ficando agoniado De vontade De sair logo essa música Quero muito postar logo isso pra vocês E... É isso Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Uhul Mãe do Matheus Feito aqui um pão com... Pão com o dovo Quem já viu isso aqui? Maldão e Maldício Maldão e Maldício Da... 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 Tô aqui fazendo live aqui, pessoal O pessoal tá acompanhando a gravação toda de hoje, galera O pessoal tá tudo acompanhando a gravação de hoje aqui Salve, salve, pessoal Live minha aí, ó Maldão e Maldício Maldão e Maldício A gente tá aqui morrendo de rico Maldão e Maldício Esse cara que fará... Fará desse direito Cadê o Maldão e Maldício? Vai chegar agora Olha lá, lá vem ele Maldão e Maldício Ó Maldão e Maldício Esse é Fiore Giliotti O locutor esportivo mais conhecido do Brasil É tipo um... Alvo Espralho Viu? Muito padazê Tá baixa Que horrível Peraí, peraí Ah Que coisa interessante Perta a conta Não te diz Mas olha Só é Fiore Ao seu lado pode transformar a sua transmissão esportiva em algo diferente Mas aparece que as nossas vozes assim não são iguais Mas o que é isso? Você precisa saber o que Mauro Maurício sabe fazer. Você duvida? Não, não é que eu duvido mais. Fala, Mauro Maurício. Vamos ver, vamos escutar, vamos analisar o que é que esse homem tão interessante tem pra mostrar. Ade, 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 ade. Ade, 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 ade. De ironia, é claro. É claro. Se você achar que suas vozes não são parecidas, eu acho que realmente as nossas vozes não são parecidas, são completamente... O que você acha que poderia fazer na transmissão dele? Olha, fio, olha. Nossas vozes são bastante parecidas, é claro. Pode comer, eu não gostei não, não falo não. Pô, eu não gostei, não é bom, mas... Essas folhinhas eu gostei muito, não. Mauro Maurício. Bora. Em pézão? Em pézão? Vou soltar a mesma energia dessa música aí, musicão, bro. Musicão da hora vai bombar, vai estourar a cabeça. Vai estourar esse som esperto mesmo. Vai estourar, vai estourar. Esse som é esperto mesmo. Vai estourar. Depois de várias tentativas conseguimos gravar a voz. O pessoal da live lá tava vendo o quanto difícil foi pra gravar a voz, pra sair minha voz limpa. Agora já tá gravada a voz. Tá gravado o violão base. Agora o Vinicius vai gravar o violão solo. Ih, caralho, tem... Em breve tem que sair essa porcaria dessa música. Porcaria não. Essa música sinistra. Quando sair, se vocês não darem um like e compartilharem essa música, eu vou ficar muito triste. Porque tá dando um trabalhão. Mas essa música fica boa. Ei, oi, oi, ei. Ah, toca pro outro. Ah, entendi. Tô só nas técnicas de música. Arrastando o copo. Pra dar um efeito legal. Ó. Ó, que maneiro. Com um copinho. Dá um efeito. O copinho de vidro dá um efeito no... Vai ficar linda a música, gente. Vocês vão adorar. Espero que todo mundo goste. Nossa, mano. Eu vejo a hora de sair logo essa música. Meu Deus do céu. Hoje é sexta-feira, né? Que horas são? A gente tá aqui no estúdio desde as cinco. São nove e quinze da noite. Ano? Não, quase onde tá. Manda pouco vamos pra casa. Tchau, tchau.